Tchau, 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 t Pessoal! Pessoal! Luta! Eu vou explicar como funciona. A gente vai fazer uma brincadeira, uma música cantando e a gente vai fazer de conta que a gente está andando de trem. Aí depois uma pessoa vai sugerindo alguns movimentos, vai falando. E é tipo Sigo Mestre, mas com uma música bem legal. E aí hoje quem vai ser o mestre vai ser o Ludovico. Eu? Que surpresa! Então segue o que eu quiser, tá? Vocês também vão seguir o que eu fiz aí. Ah, eu volto. Posso combinar com o teu? Ótimo! Ótimo! Com a rubra! Vem cá! Combina com ela, tadinha! Já está combinado, já. Pronto. Deixa eu combinar também pra depois do que... Não, não, não! Vai! Tudo bem! Então, prepare-se! Porque vamos subir no mesmo trem! Eu quero ver você fazer igualzinho, hein? Todo mundo junto! Maestro Dalton! Você quer um ré maior ou um ré menor? Pode ser um ré médio. Boa! Tá bom! Tá bom! Assim, ó! De trem! Eu vou andar de trem! Todo mundo! E você vai também! Faz assim, ó! Só falta comprar Uma passagem para o velho trem Uma passagem para o velho trem Parou! Parou! Mãozinha pra frente! Mãozinha pra frente! Dedinho pra cima! Dedinho pra cima! E vamos dançar! Chuchuchá 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 Eu vou andar de trem! Eu vou andar de trem! E você vai também! Só falta comprar Uma passagem para o velho trem Uma passagem para o velho trem Parou! Parou! Mãozinha pra frente! Dedinho pra cima! Dedinho pra cima! Tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá Eu vou andar de trem E você tem que passar igual, hein? Tá conseguindo? Só falta comprar Correndo! Uma passagem para o velho trem Uma passagem para o velho trem Parou! Parou! Mãozinha pra frente Mãozinha pra frente Dedinho pra cima Dedinho pra cima Joelhinho dobrado Joelhinho dobrado Bumbum para trás Bumbum para trás E vamos dançar Tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá, tchu-tchu-tchá-tchá Eu vou andar de trem É isso aí, Filó! Você vai também Só falta comprar Uma passagem para o velho trem Vocês podem fazer como os amigos agora Uma passagem para o velho trem Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Até chá! Joelhinho dobrado Joelhinho dobrado Bumbum para trás Bumbum para trás E a língua pra fora Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Obrigado.